Seguidores, boa tarde. Aperta lá o sininho que esse vídeo vai valer a pena, viu? Eu parei ali agora na comunidade, eu tô a 70 quilômetros de chão de Guarantã do Norte, Mato Grosso, aqui pra fazenda, aqui, dentro dos matos aqui. Então, pessoal, eu passei agora uma cena inusitada, viu? Mas foi muito inusitada. Parei lá no Basila pra perguntar à moça lá onde é que ficava a fazenda, que eu vou descarregar o sal mineral pra gado, né? Aí a moça foi dando as coordenadas, né? De tudo. Aí eu falei, tranquilo. Não, beleza. Eu dei o nome do primeiro cliente, eu falei, não sei, não sei, não. Quando eu falei do outro, eu falei, não sei, eu sei. Aí eu agradeci, né? Voltei pro caminhão. Isso é domingo, hein? Domingão. Então, a gente não rala aqui, tá? Dia 31 do 7 de 2022. Aí voltei pro caminhão e falei, não, agora eu vou. Foi nada não, né? Vim em direção à fazenda. Quando eu pensei, não era ver um rapaz de moto, eu preparei ele, né? Aí perguntei pra ele, falei, tu tá carregando uma galinha com você. Eu falei, o quê? Enquanto eu tava perguntando pra moça, a galinha subiu no caminhão, eu não vi. Eu vim embora. A galinha aqui, ó. Pesada. Essa aqui vai ser panela, viu? Aí eu voltei, eu não acreditei não. Ele ali atrás do caminhão, eu vi a cabeça da galinha. Aí eu falei, eu vou pegar na hora essa aqui. A galinha pulou do caminhão. Mas foi um corre-corre, a gente conseguiu pegar a galinha. Vai virar panela aí, ó. Pesada, viu? Ganhei o dia, pessoal. Vê isso aí, vamos lá e aperta o sininho lá, vale a pena, hein? Tchau, tchau. Tchau. Amém.